Chama sua amiga de nojenta Pronto você que chupa onde ela seita Chama sua amiga de nojenta Pronto você que chupa onde ela seita Toma sua cavalona do chão Ficou de quadro, fica de quadro, fica de quadro Ficou no chão, ficou no chão, ficou de quadro Ficou de quadro, fica de quadro, fica de quadro É cacadão, 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 cacadão Chama sua amiga de nojeita, hã, hã Não com você que chupa onde ela aceita, hã, hã Chama sua amiga de nojeita, hã, hã Não com você que chupa onde ela aceita, hã, hã Toma sua cavalona no chão, ficou de paz Toma sua cavalona, sei porque você se sorrindo Estava tanto de paz Fica de corte, fica de corte, fica de corte, fica de corte, fica de corte Ficou no chão, ficou no chão, ficou de paz Ficou no chão, ficou de paz Toma sua cavalona, cacadão, 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 cac Tchau, tchau.